Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elisângela e esse é o meu canal Danda na Cozinha. Hoje eu vim fazer junto com vocês um pão de aveia, super gostoso e fácil de fazer. Para quem gosta de fazer dieta, para quem gosta de comer comida saudável, esse pão é excelente. Ah pessoal, e antes de começar o vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber vídeos novos assim que eu postar, compartilha, deixa aí o seu comentário. Isso vai ajudar muito para que o nosso canal cresça, ok? Bora lá para os ingredientes. Aqui no liquidificador eu vou colocar 4 ovos, vou colocar uma pitada de sal, vou colocar 1 xícara de farelo de aveia, 4 colheres de leite em pó, e vou bater por 5 minutinhos. Lembrando que todos os ingredientes ficarão escritos na descrição do vídeo, é só você ir lá e conferir. Vou colocar aqui numa tigela, vou colocar 1 xícara de chá de erva fina, 1 cebola pequena bem picadinha, e 1 colher de chá de fermento em pó. Vou misturar. E tá prontinho o nosso pãozinho. Esse pão é delicioso, pessoal. Se você fizer aí, vocês vão ver como ele é bom. Pode misturar tudo. Vou colocar agora em uma forminha. Uma forma untada, certo? Vou usar aqui essa forminha, porque a de alumínio que eu tenho é muito grande. Então eu vou usar essa de... Que eu gostei muito de trabalhar, de fazer bolo e pão com essas forminhas. Então eu vou colocar nessa forminha que é de alumínio descartável. E fica bem bonitinho os bolos e os pães quando você faz nela. Vou levar ao forno por 20 minutinhos. Ou até que fique bem douradinho, certo? Quando estiver pronto, trago pra mostrar pra vocês. E esse é o resultado do nosso pãozinho, pessoal. Ficou super fofinho. Essa daqui é a receita que eu fiz. Pra vocês verem. E essa daqui é a mesma receita, só que eu fiz dobrada. E coloquei numa forma maior. Vou cortar aqui pra vocês verem. Olha aí. Os pedacinhos de cebola. Super macios. E esse é o resultado do nosso pão, pessoal. Ficou super gostoso e cheiroso. Espero que vocês façam e gostem. Obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.